César começa! Lá e a família, cês tão animado? Chega comigo! Eu quero ver, eu quero ver! Sérgio! Yeah! Yau, yau! Yau, yau! E César começa, não se estressa, pode pá! Mais um na minha frente, eu vim para te roubar E eu te vi pelo radar, foi fácil de acertar Por isso a frente do Mike, eu sei que cê vai brecar Olha pro chão, tio, porque você está caindo Eu faço um freestyle e te ataco até distraído Cobaia, faço no prefácio, enquanto eu tô no final Mostrando que eu sou leão, e esse aqui é meu quintal Ponto pra domesticar, te estico sobre a base Fazendo o que eu posso e você fica no quase Eu não sou um kamikaze, mas eu trago a explosão Põe jogo o meu coração junto com essa batida E sem esquecer de acabar com a sua vida Eu não vim rimar de zoeira e não tem alarde Cê me bate distraído, isso é coisa de covarde Então presta atenção que a ideia vai na lata Cê tá ligado tio, que o estilo não é primata Cê é leão de quintal, então leque, para de drama Leão de quintal não arruma nada aqui na savana Tá vendo? Então presta atenção o que eu te digo Que eu vou seguir pesado e seu rosto vai sair partido Você é o César, mas eu que dou orgulho Cê não vai vencer hoje César, volte em julho Se é que cê entende, então pega a informação Que eu vou seguir pesado e você que fica no chão E aí familiar, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do César Barulho pras rimas do Krauk Krauk levou, Krauk começa Segundo round, negou tudo no sonoro E aí família, na moral Tipo assim, tipo assim, César Presta atenção que no rap eu sou mito César vai cair igual a Roma, já caiu lá pro Egito Se é que cê entende, porque no rap eu agito Pesado moleque, não adianta que eu sou mito Tá vendo como eu faço no compasso Seca abaço, melhor cê sair da batalha E ir lá matar uns dois maços Pra ver se cê relaxa depois dessa surra Porque cê só engrossa a voz, mas sua rima é burra Tá vendo, não tá presta atenção, sem sequela É o César, é o César, é o cover do Predela Que porra, eu sou feliz, você não é o Predela Mas daí eu tô entupindo o nariz Tranquilidade, cê sabe que a bala tá no pente Sou natural, eu só entorpeço a sua mente Isso cê tem que ver, então cê pode ir pai Se prepara, pois na base eu vim pra te mastigar Não é questão de engraçar a voz Ou a sua é fina Ah, o problema não é meu se a vozinha é de menina E o César vem agora e taca na sua ferida Vacilão, cê sabe que é favela É Krauk, o barulho deu quebrando sua costela Ah, o César, cê sabe o parceiro que eu te jogo pra um varão E isso daqui é a minha composição Eu falo César, 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 porque é autoafirmação Uou, terceiro, 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 terceiro É terceiro round, galera Quem vai começar? Vou, 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 vou Vamos lá, rapaz Tira o que começa Simula então, vai Olha aí, as suas ideias não é boas Por isso ninguém releva Quebra minha costela, o sorradão E nasceu a erva Só se for, vem lá Peça atenção, cê não arruma nada Que eu sou o dobro da informação Dobro de informação, tranquilo que é efêmero Eu te ganharia, pois o talento não é questão de gênero Isso você tem de ver, só pode pá Então cuidado que a Eva também tinha capacidade de descuachar Então você é contraditório E MC contraditório, eu mando pro velório Sua voz é de menininha, como assim? Então quer dizer que voz de menina é ruim? O César se ensina A questão é que a voz da menina é fina Isso que eu quis dizer, se você não entendeu Então se prepara e escuta, acho que não percebeu É, pode, calma, não anima a plateia A voz dela é fina igual a estrutura da sua ideia Que eu vi que a gente não faz o que vigora Você vai sair daqui assoviando igual a fora Eu nasço viu porque eu não sou medroso Chama meu rap de fino, o fino é mais valioso Então você não faz o que me faz, meu rap é mais fino Que é tirado do garimpo Mas você não é garimpo Você tá ligado tio, porque você é que nunca joga limpo Se é que você entende, então desdobre Meu garço é fino, é ouro, seu é grosso e deve ser só cobre Tudo bem, mas você é perdedor É cobre, representa o cor dos trabalhadores Então se você adora, infelizmente esse é o momento que você chora Meu Deus do céu Palmas do exabatório Os caras daram realmente umas informações muito loucas, né mano? Os caras foram lá pro garimpo, né? E tiram umas ideias loucas, mano Mas é isso, mano Infelizmente o sonho vai passar Que bagulho foi louco Barulho pras rimas Barulho pras rimas do Grauque Barulho pras rimas do César Só pra confirmar Grauque César Parabéns aí pros dois, mano Beleza